Fala pessoal, tudo bem? Cristiano aqui da Ecos TV, passando mais uma vez para a gente falar de Midindoor, né? Se você ama Midindoor, quer aprender, quer entender mais, você chegou no canal certo, beleza? Hoje eu quero falar sobre aparelhos de Midindoor, que isso aí é uma polêmica, uns compram uma coisa, outros compram outra e eu já fiz um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, o que a gente está indicando para 2022 um novo aparelho que chegou aí, foi o fabricante, é uma das maiores empresas do mundo, que é o Amazon, certo? Então, quer assistir esse vídeo, clica aqui embaixo Mas eu quero falar o que? Algo do nosso, nosso significa do nosso grupo Eu fiz aqui uma pesquisa interna do grupo Ecos TV Hoje a gente tem mais de 100 usuários no sistema, dividido em mais de 500 telas E o bom é falar de quem está usando o negócio, certo? Então, eu fiz a pesquisa, tenho aqui a resposta, eu vou mostrar a vocês e vou falar aqui sobre cada aparelho que o pessoal está usando aqui dentro do grupo que é muito complicado você chegar e dizer, é esse E segue quem quer, eu não posso aqui obrigar a dizer, olha, compra esse aparelho Isso é o que eu indico, eu não abrigo, né? Então, compra quem quiser, quem desejar Eu sempre procuro questão de custo-benefício Um aparelho que vai rodar, numa boa qualidade e sem dar dor de cabeça, também você sem gastar muito Até porque o pessoal que me procura são iniciantes São pessoas que não estão com capital financeiro alto para eu chegar e indicar um aparelho da Xiaomi de 2GB Um Media Box que custa aí na casa de seus 500 reais Quem tem condições vai para esse Agora, quem não tem condições A gente tem outros aparelhos para indicar Porém, eu quero falar do que a turma está usando na pesquisa Porque é o que o pessoal está usando E eu quero mostrar aqui no meu computador A gente vai ver aqui agora E falar para vocês que daí para frente Quem for entrando aqui no Projeto EcoTV Já sabe aí o aparelho que a rapaziada usa, beleza? Então, vamos aqui para o notebook Aqui para vocês agora Na tela do meu computador aqui Para vocês verem aqui que o negócio não é brinquedo Aqui no Grupo EcoTV Aqui a gente faz Faz bem feito e mostra a vocês Claro, mas antes de passar o resultado aqui Dessa pesquisa interna Que é muito importante Eu estou passando aqui para vocês Que estão nos assistindo E todos aqueles que são do grupo Eu quero que você dê um like aqui Segue nosso canal Ajuda aí que a meta é a gente chegar a mil, certo? Então, até chegar a mil Eu vou ficar aqui pedindo seu like A gente trabalha aqui toda semana Para fazer esse projeto E ensinar vocês E qualquer de vocês, pelo menos, que siga a gente Beleza? Então, as perguntas foram feitas As perguntas que foram feitas foram A parede de mídia que o Grupo EcoTV usa Aqui o nome do projeto Vamos lá Na pesquisa Qual a parede que você usa em sua rede em dó? Aí eu botei linha MX Que tem vários MX9 MXQ MX não sei o que MX4K MX5K E aí vai Estou inventando de tudo agora Aí linha TX Certo, pessoal? Até vou conversar aqui com vocês Que tem uma turminha que chega aqui Que diz que viu no canal Que falando de tal lá Usa linha TX Olha, pessoal Outro canal Outro canal Não confunda Cada um tem seu canal Cada um tem sua indicação Então Já chegaram a usar aqui Rapaz, falando de tal Indica tal Eu indico o meu E pronto E eu não falo pelos outros Eu falo por mim Só essa dicasinha aí E se alguém chegar aqui Que está assistindo Que veio de outro canal Olha, não se preocupa não Vá Vá pelo meu Só para dar uma orientação Linha TX No grupo Ecos TV Que são mais de 100 usuários Ninguém usa Quem usou Não deu certo com a gente Com a gente não Com o nosso sistema Então cada sistema aí Tem seu usuário Beleza? A linha Xiaomi Que é uma máquina Linha Amazon Que é outra máquina aí Que é o que eu Fiz um vídeo aí indicando Mas vou falar Intelbras E botei outros E se usa outros Qual a marca do aparelho Está satisfeito com o seu aparelho? Se ou não, talvez Beleza? Agora vamos Para as respostas Responderam aí 45 pessoas Responderam aí Vamos dizer praticamente Quase a metade Menos da metade do povo 45% Vamos botar aqui Arredondado 100 100 clientes Então pessoal Vamos para cá Olha Está aqui a resposta 60% 60% Dos entrevistados aqui Usam linha MX Que é esse aparelhozinho aqui Eu mesmo Sou um dos usuários Quando eu comecei Lá em 2013 Eu usava outra linha Aí chegaram a linha MX Que é o que eu tinha no momento E uso Hoje eu tenho 40 terminais Só meu Em 8 cidades E desses 40 terminais Estou começando a trocar agora Por a linha Amazon Fire Que eu indiquei Certo? É porque Esses últimos que eu comprei Me deu dor de cabeça Por sinal Esse é um dos que Me deu dor de cabeça O bendito Não está conectando A Wi-Fi Ele só liga No cabo RJ45 Os últimos três Que eu comprei Deu esse problemazinho Não sei porquê Saiu meu fornecedor Com certeza Mas os mais antigos Estão rodando liso Porém Com a chegada aqui Do Do Xiaomi E do Amazon Fire E o Amazon Fire Hoje é o segundo do grupo Por quê? Muita gente já começou a trocar Eu mesmo Os últimos aparelhos Que deram problema meu Eu estou comprando O Amazon Fire E trocando E a ideia É quando ficar tudo ruim Dos MX Eu trocar tudo Para o Amazon Fire Eu Mas aqui Você está vendo aí na tela Tem gente que usa Xiaomi Um excelente aparelho Fizeram um teste aqui Entre Xiaomi O pessoal do grupo da gente E o Amazon Fire O Amazon Fire Ele é um pouco mais rápido Porque tem 1.5 giga RAM O Xiaomi Tem 1.0 giga RAM Então assim Ele é um pouco mais veloz E a memória é a mesma É 8 RAM os dois Terceiro Tem gente aqui Que usa aparelho Da Intel Brás Certo? Tem dois que usam aquário Aí tem gente Que usa na TV Smart A TCL Lembrando que a TV TCL É a única Que você pode Usar diretamente Sem precisar de aparelho Beleza? E rapaz E aí Ou compra o aparelho Ou compra a TV já Isso aí é coisa De se pensar Isso é tudo na caneta Certo? Alguém aqui usa Elsis Aquários novamente Pronto Que é a linha MX O grande campeão Pessoal Linha MX Agora Por que a MX É o grande campeão? Primeiramente por isso Custo-benefício Porém A gente não tem um fabricante Que a gente possa dizer Esse fabricante aqui Esse fornecedor Pode comprar Que aí É menos dor de cabeça E aí A gente também Está aqui O resto da pergunta Dessa pergunta Essa última aqui Você está satisfeito Com o seu aparelho? 77 Dos entrevistados Disseram que sim Beleza? 8% talvez E 2% Isso aqui não estariam Com certeza Esses 2% É da linha aqui MX Mas Isso é proporcional Se a grande maioria usa Teoricamente Vai dar mais defeito Certo? Mas hoje Eu estou indicando Custo-benefício É comprar o Amazon O Amazon Fire Não tenho nenhuma parceria lá Com o site da Amazon Não ganho nada Porque eu gosto de indicar O que eu uso Certo? Então você que chega hoje aqui Está aqui A nossa pesquisa interna Do grupo Ecos TV Que é a linha MX Linha Xiaomi Linha Amazon Fire Intel Brown Intel Brás Aquário E TV TCL Beleza? Então assim Você aqui tem várias opções Não precisa estar inventando Outro fora isso É Para não ter dor de cabeça E se a turma Que está chegando agora Puder comprar Xiaomi E Amazon Fire Eu assino embaixo Cristiano Ainda tem melhor que esse? Tem Foi o que eu falei lá atrás Existe um Um Media Box Da Xiaomi Que ele está na casa De seus 380 A 500 reais Dependendo do site Que você compra Se for no site chinês Então é um pouco mais acessível Esse aí tem 2GB RAM Assim Esse é top Top mesmo Mas se eu não estou com essas condições Por 500 reais Você compra aí Dois Amazon Fire Tranquilamente E pode comprar até dois Xiaomi E o Xiaomi Depende do dia Xiaomi um pouco mais caro No tabela de preço Vem O mais barato Que é a linha MX Aí vem essa linha Aquarius Vem essa linha Intelbras E a linha Fire No vídeo que está aqui embaixo Novamente Clica no link No dia que eu olhei Estava de 189 199 Que fica variando Outro dia eu olhei Estava de 200 e pouco Mas abaixo de 250 É um aparelho que custa Benefício Vale muito a pena comprar Pelo tamanhozinho também Tanto ele Como a Xiaomi Que são linhas Marcas de peso no mundo A linha MX A gente vê que é muita coisa assim Chinesa Nada contra os chineses Mas assim Não tem aquela qualidade Como o Amazon E como o Xiaomi Mas Cristiano Eu quero comprar o MX E aí Se o sistema vai rodar Vai Porém se der problema Você já sabe o que é Não é o sistema É o aparelho Beleza Então fica a dica do dia aí Em relação a questão Dos aparelhos aqui O que É um breve comentário É muito complicado Eu chegar a indicar Compre esse Compre aquele outro Mas hoje Eu estou assinando Embaixo aqui Dos Xiaomi E Amazon Fire Sem dúvida nenhuma E a turma já começou A usar E quem está usando Até agora Não me reclamou Beleza Então abraço E até O próximo vídeo